Criminosos foram presos, acusados de roubar e adulterar veículos. Foram oito meses de investigação, me dá imagem do próximo assunto. Vai vendo, vai vendo, vai vendo. Gente, eu vou te contar essa história. Um dos bandidos que atuava na quadrilha chegou a debochar da decisão de um juiz. O juiz colocou o rapaz em liberdade. Mas eu gosto quando o bandido ele debocha da cara da justiça, eu gosto. A minha maior vontade é que o juiz que soltou tenha acesso ao vídeo. Sabia? O juiz que deu um alvará de soltura, podia ter acesso ao vídeo desse cara debochando dele. Pra ele ver como é. Aí o juiz vai entender o que a vítima passa quando o bandido sai primeiro, que é a vítima da delegacia. O juiz foi lá, deu um alvará de soltura pro cara que tava preso. Aí o cara foi lá e debochou. Tem ele debochando aí? Tem? Cadê? Deixa eu ver o áudio dele debochando do juiz. Tomei liberdade hoje, graças a Deus. O juiz lá me liberou. Daí agora começava a fazer as correrias de novo. Ah lá, você via. A preocupação de quem comete coisa errada no Brasil é coisa de louco. Pois bem. Assim, ele falou, vou voltar a fazer o corre, que é a vida errada dele. Uma fábrica de placas pra poder usar em veículos furtados e roubados foi descoberta pela polícia. Foram encontradas lá formas de placas antigas, também dessas placas novas, que são do Mercosul, tá, gente? A operação policial aconteceu em cidades do sul do país. Depois da mega investigação, vem a prisão, o juiz solta e aí o ladrão tira sarra até do juiz roda. Era nessa casa alugada no bairro Jardim Algarve, em Alvorada, na região metropolitana, que os criminosos clonavam carros e motos roubadas. Um dos responsáveis chegou a ser preso no decorrer das investigações por outros crimes, mas foi solto pela justiça. Ouça a comemoração do criminoso. Não, que eu tomei liberdade hoje, graças a Deus, né, meu? O juiz lá me liberou, daí agora eu começava a fazer as correrias de novo. A correria, no caso, é o serviço de clonagem. Repare na quantidade de placas do modelo antigo e do modelo Mercosul. São dezenas, todas falsas. O esquema de falsificação foi alvo de uma investigação que durou oito meses. Que a gente verificou que muitos carros estavam sendo clonados, inclusive com placas Mercosul. Essa foi a primeira vez, em anos de investigação, que a polícia encontrou uma fábrica de placas falsas com o mesmo maquinário utilizado nos locais autorizados. Prensa profissional, placas Mercosul, placas de táxi, duas motocicletas sendo adulteradas, numerações de chassis, numerações de vidro, numerações de motor, documentos falsificados já para as placas que iam ser adulteradas, matrizes. Num determinado momento, o grupo de falsificadores passou a ter problemas com a impressão do número oito nas placas. Ouça o que eles disseram sobre a falha e má qualidade da prensa. Estragou todos os oito? Não tem jeito para fazer? Tu viu ontem que o senhor falou, né? Tinha um oito que não tinha conseguido, daí ele quebrou ontem aquele oito. E os nossos oito estavam todos ruins, eles não estão marcando direito. Aí se tu prensar demais, às vezes vai cortar a placa e não vai marcar o oito. A solução encontrada foi parar de roubar carros com o oito na placa, número que gerava transtornos para os criminosos. Não tem como, ele não está marcando os oito, né? Até ontem ele falou contigo e tu falou que não ia pegar mais placa com o oito. Dois foram presos em flagrante na fábrica de placas. Outros envolvidos, como a mulher, autora dos áudios, seguem sendo procurados. A polícia não divulgou a informação da quantidade de carros tonados pelo grupo criminoso. Mas foi confirmada a informação de que grande parte dos carros roubados aqui em Porto Alegre e em Alvorada, se clonados, passava pelo maquinário que foi apreendido. Assim que clonados, uma parte dos carros era levada para Santa Catarina, onde eram revendidos. Os demais ficavam na região metropolitana de Porto Alegre e eram utilizados pela facção. Em outra operação para prender assaltantes de carros, a polícia prendeu três homens, em Cidreira e Porto Alegre.